Olá, eu sou o professor Luiz Rezende, começando mais uma aula de gestão de recursos materiais. A aula de hoje é uma aula que trabalha um tema híbrido, digamos assim, um tema que ele é abordado em gestão de materiais, mas ele também é um tema oriundo da arquivologia, que é a tabela de temporalidade. Esse tema você vai encontrar tanto em questões de administração de gestão de materiais, como eu disse, em arquivologia, só que com uma abordagem diferente. A tabela é a mesma, a aplicabilidade é a mesma, só que você utiliza de uma forma em materiais e de outra em arquivologia. Há esse curso de gestão de materiais. Então, a tabela de temporalidade, ela dialoga com o sigilo e com a proteção. Sigilo e proteção são conceitos óbvios, vou desenvolver como se aplica materiais. E de início, a temporabilidade é uma análise de quanto tempo um documento vai ficar arquivado numa organização. Então, por exemplo, durante quanto tempo o diário oficial é um material, não é? O papel jornal, o papel de diário oficial é um material. Então, durante quanto tempo, por exemplo, o diário oficial vai ficar armazenado no órgão público. Durante quanto tempo vão memorando um ofício, uma carta, vão ficar, uma circular, precisam ficar armazenadas em determinado órgão público. Essa é a tabela de temporalidade. Essa é a análise a ser feita sobre tabela de temporalidade. Então, você vai perceber que a tabela de temporalidade, na verdade, é uma referência. Aí no seu material, eu deixei, inclusive, a tabela de temporalidade do Senado Federal. Uma parte muito grande, eu deixei essa parte só para que você tenha referência. Então, diz lá, documento tal, vai ficar armazenado por cinco anos, vai ficar armazenado por dez anos, vai ficar armazenado para sempre. Então, a ideia é essa. A tabela de temporalidade diz quanto tempo bem fica armazenado na organização. Então, para a gente começar a desenvolver e você entender qual é a relação da temporalidade com proteção e sigilo, repito, tema que pode cair tanto em arquivologia quanto em gestão de materiais, vamos começar a desenrolar os conceitos de sigilo e proteção em materiais. Vem comigo, vamos desenrolar aqui os temas iniciais. Bom, começando pelo sigilo, né? O sigilo é a confidencialidade. Na verdade, quando algo é confidencial, esse algo só é visível, só é visualizado por pessoas previamente autorizadas. Então, a definição do sigilo é um termo sinônimo, a confidencialidade, que é um critério da própria segurança da informação. Então, o sigilo ou confidencialidade é a informação, seja ela física, seja ela um quadro, seja ela uma peça, ou documental, estar acessível apenas para quem de direito. Então, quando quebra-se a confidencialidade, quando quebra-se o sigilo, aí você tem a informação visível para quem não deveria. Tomem cuidado, porque em arquivologia existe a determinação de documentos sigilosos, reservados, secretos e ultra-secretos, armazenados por 5 anos, 15 anos e 25 anos. Então, óbvio que isso é sigilo, mas é mais vinculado à arquivologia. Tomem cuidado com o que eu vou dizer. Materiais sigilosos são confidenciais, perfeito. Documentos sigilosos são confidenciais, perfeito. Mas não é possível, na administração pública, você caracterizar um documento como confidencial, e apenas como sigiloso. Não é sinônimo? É, mas tem uma pequena diferença. Deixa eu explicar. Material sigiloso, ele só pode ser visualizado pelo cargo autorizado. Eu não sou católico, mas eu tive o prazer de visitar o Vaticano como uma ex-namorada minha. E foi uma das viagens mais gratificantes que eu fiz, porque o lugar é lindo. Nenhum padre me pegou, então eu vi tudo certo. E lá no Vaticano, uma das coisas mais lindas é a biblioteca do Vaticano. Então, é uma biblioteca enorme, imensa, que todo mundo pode visitar. E dentro da biblioteca do Vaticano tem uma sala de vidro, como se fosse uma biblioteca menor dentro da biblioteca do Vaticano. Essa biblioteca menor é protegida, tem uma segurança lá. Só pode entrar ou quem é padre, quem é bispo, quem é cardeal, ou pessoas autorizadas a pesquisar documentos mais reservados do clero, da igreja católica. E dentro dessa sala de vidro, dessa biblioteca, que já tem um nível de sigilo, tem uma salinha, uma sala enorme, mas uma sala menor, que só o Papa pode entrar. Então, na verdade, aquela sala é sigilosa. Os documentos são documentos que não são publicados para ninguém além do Papa. Então, na verdade, o Papa Francisco hoje, ele pode acessar. Quando o Papa Francisco for substituído, o próximo Papa vai poder acessar. Isso é sigilo. Por exemplo, os códigos da bomba nuclear. Todo presidente americano, quando toma posse, assim que ele é empossado, ele é apresentado para os códigos, para tal maleta nuclear lá, que tem os códigos das bombas atômicas americanas. Então, não é porque o Trump cidadão é o Trump que ele tem acesso aos códigos nucleares. É porque ele é o presidente da república. Então, na verdade, sigilo é aquilo que só é acessível para o cargo e para quem ocupa o cargo. É diferente de um documento confidencial. Um documento confidencial, ele só é acessível para o cidadão, para o ser humano. Então, mesmo que o sigilo gere confidencialidade, eu não posso classificar um documento no serviço público como confidencial, e sim como sigiloso. Bom, proteção. Quando se fala de proteção, se fala da salvaguarda física. E a salvaguarda física é você tomar cuidados com o acondicionamento. Por exemplo, você já guardou o jornal por muito tempo? Então, eu sou corintiano. E como todo corintiano é doente, né? Não existe o termo corintiano roxo. Isso é redundância. E eu guardei, e outro dia eu fui pegar, o jornal do título de 2000. O Coringão, o primeiro título mundial contra o Vasco, com os pênaltis. E estava todo amarelado e duro o jornal. Porque eu simplesmente guardei na gaveta. Aí eu deixei guardado na gaveta durante, sei lá, 18 anos. Quando eu fui pegar o jornal, ele estava duro, amarelado. Aí, tipo, eu li na internet lá, deixei meio umidificado para voltar, pelo menos, na conservação original. Então, a proteção, se um documento for permanente, se um documento for de guarda permanente, você deve acondicioná-lo de forma que ele, físico e quimicamente, consiga ter tempo de guarda, né? Por exemplo, se você for proteger e acondicionar fita magnética, fita DHS ou fita cassete, você não pode deixar perto de imã, e assim sucessivamente. Então, o acondicionamento e o arquivamento de conteúdo, e a forma correta de acondicionar, e a forma correta de arquivar, tem a ver com o termo proteção. E por que esses dois temas, eles são temas vinculados à tabela de temporalidade? Porque a tabela de temporalidade, ela diz, inclusive, como o documento deve ser acondicionado e guardado para que ele permaneça durante muito tempo. Então, vamos lá, finalmente, a tabela de temporalidade. Vem comigo. Olha só, fique tranquilo, porque na tua prova, não vai cair cálculo de temporalidade, porque isso não é possível. Numa prova, os concursos públicos que têm em materiais ou arquivologia, tabela de temporalidade, são os concursos do IFAM, são os concursos do NPU, concursos do Banco Central, concursos do Escrevão da Polícia Federal, concursos que tradicionalmente têm arquivologia e gestão de materiais. Então, a tabela de temporalidade nada mais é do que uma análise feita pelo órgão público para determinar todos os documentos gerados por aquele órgão público e qual a periodicidade de cada documento. Então, na verdade, como eu expliquei para você, cada documento tem sua natureza, e cada documento tem sua importância dentro da organização. Então, nesse sentido, a tabela de temporalidade determina o ciclo de vida do documento. E quando a tabela de temporalidade determina o ciclo de vida do documento, qual é a ferramenta que você utiliza para isso? O material será utilizado na entidade produtora durante dois anos, será utilizado durante quatro anos, será guardado para sempre. Então, você, com a tabela de temporalidade, determina a teoria das três idades. E a teoria das três idades, ela só é aplicada quando eu já estabeleci qual é a minha tabela de temporalidade. Bom, repito, dê uma olhada no teu material, no exemplo, na tabela de temporalidade do Senado Federal, porque é um bom exemplo para você entender como funciona a tabela de temporalidade. Toda tabela de temporalidade diz se o documento ser arquivado, e se ele ficar arquivado, se ele for objeto de arquivística, porque tome cuidado porque tem outro problema. Nem todo material arquivado, nem todo material produzido, nem todo documento produzido no órgão público, ele é objeto de arquivamento. Por exemplo, aqui no estúdio, nós utilizamos o PDF, esse mesmo que você tem, para o monitor acompanhar o desenrolar da aula. Esse material é um material que não é objeto de arquivo. Na verdade, ele é utilizado aqui, o monitor faz as suas anotações, e depois não tem guarda oficial pelo estúdio. Então, nem todo documento produzido por um órgão é objeto de arquivística. Caso seja, a tabela de temporalidade determina se ele vai ficar corrente, intermediário e permanente. Vamos entender. Um arquivo corrente é aquele que fica próximo, um documento, né, corrente, é aquele que fica próximo da entidade produtora. Ou seja, ele fica próximo do órgão, do departamento que criou, porque ele é objeto de consulta constante. Imagine o cartório. Um cartório é um bom exemplo de arquivos correntes. Quando você tem o seu cartãozinho lá que você abriu firma, e aí você vai reconhecer firma de um documento, a sua assinatura original no cartãozinho fica logo atrás da pessoa que trabalha no cartório. Por quê? Porque ele é de consulta permanente. Um material, um documento, ele pode ficar anos no arquivo corrente. Ele pode ficar cinco, quatro anos. Na tabela que eu apresento para você, aí do Senado Federal, na pequena parte da tabela, porque essa tabela é enorme, né, tem 30, 40 páginas. Nesse pequeno pedaço aí da tabela de temporalidade do Senado Federal, que eu deixo do seu material como exemplo, você vai perceber que lá tem um dos materiais, não me lembro se o terceiro ou quarto, ele fica cinco anos como arquivo corrente. Então, o arquivo corrente é aquele de uso permanente, e os documentos que fazem parte desse arquivo corrente ficam próximos da entidade produtora. Mas, gente, mas essa arquivologia, por que cai em materiais? Existamente por isso, né? Porque você arquiva um mapa, você arquiva CD, DVD, então é por isso que, às vezes, aparece dentro de gestão de materiais a tabela de temporalidade, sigilo, proteção, e, inclusive, a teoria das três idades. São temas híbridos que aparecem tanto em administração de materiais quanto em arquivologia. Já os arquivos intermediários, você pode transformar, né? Você pode transformar de corrente para intermediário. São quatro caminhos, na verdade. Ou ele é corrente e nunca vai para intermediário, primeiro caminho. Ou ele é corrente e ele é transformado em intermediário e depois eliminado. Ou ele é corrente e ele é recolhido, ó, daqui para cá é transformado. Daqui para cá ou daqui para cá é recolhido. Então, ele é recolhido direto para o permanente, terceiro caminho. Ou ele vai do corrente para o intermediário e para o permanente, quarto caminho. Então, são quatro caminhos possíveis que a tabela de temporalidade determina que um documento, ele fica na tabela, na teoria das três idades. O arquivo intermediário, ele é composto por documentos, fitas, vídeos, CDs, DVDs, que ficam de consulta eventual. Eu não consulto toda hora, eu consulto apenas eventualmente. E justamente para consultar eventualmente, que esse arquivo, ele não precisa ficar fisicamente ao lado da entidade produtora. Ele pode ficar um pouco mais distante. Então, essa é a caracterização. Na verdade, arquivos intermediários não têm a necessidade de se encontrarem próximos da entidade produtora, do órgão público, por exemplo, que criou o documento, porque a consulta é eventual. E o arquivo permanente, repitem, daqui para cá é transformado, daqui para cá é recolhido. O arquivo permanente é aquele que, por razões legais, por razões comprobatórias, por razões afetivas, por razões históricas, ele nunca é eliminado. E o permanente, aí sim ele pode ficar distante da entidade produtora. Para você ter uma ideia, em Brasília, existe o arquivo nacional. E o arquivo nacional, ele armazena os documentos permanentes dos órgãos públicos federais. Então, o órgão público que tem sede em São Paulo, por exemplo, ele tem o seu arquivo permanente em Brasília. Então, na verdade, o arquivo permanente, ele pode ficar distante da entidade produtora. Eu trabalhei durante muito tempo na Secretaria de Educação de São Paulo. E São Paulo é uma cidade enorme, a maior cidade da América Latina. E o arquivo permanente da Secretaria de Educação fica ali no finalzinho da Avenida Paulista, uma avenida chamada Avenida Angélica. Então, você imagina, o monitor mora em Itaquera, perto do estado do Coringão. De Itaquera, do centro de Itaquera até o centro de São Paulo, até a Paulista, eu acho que são uns 17 quilômetros, 17 a 20 quilômetros. Então, imagina, uma escola pública que fica ali no bairro de Itaquera, perto do estado do Coringão. O arquivo permanente dela fica a 20 quilômetros no centro de São Paulo. Então, o arquivo permanente, ele pode ficar distante da entidade produtora. E quais as consequências de você ter uma boa tabela de temporalidade, caracterizar quanto tempo um documento fica guardado nos arquivos corrente, termo de diário permanente, e aplicar essa tabela na teoria das três idades? Isso tem várias consequências. Vem comigo, vamos para os exemplos, que são as consequências que eu tenho da aplicabilidade correta da tabela de temporalidade. Bom, em primeiro lugar, você tem, em particular no arquivo corrente, uma vantagem de organização setorial. O que significa isso? Significa que cada departamento pode ter o seu arquivo corrente. O arquivo corrente, ele tem essa característica, né? Ele é via de regra departamentalizado. Afinal de contas, cada departamento tem o seu arquivo. Cada departamento tem especificamente o arquivo corrente vinculado a ele. Essa é uma das vantagens de você ter uma tabela de temporalidade, poder ter o arquivo corrente próximo da entidade produtora. Depois, você tem um catálogo. Olha só, o arquivo permanente, ele precisa ter um acondicionamento físico diferenciado, né? Você precisa ter acondicionamento para evitar a bactéria corroer o papel, muito aquecimento, enfim, eu não sou bibliotecário, eu não conheço as normas técnicas de armazenamento de documentos e tudo mais, eu não sou arquivista, mas você não fica acessando toda hora o catálogo de documentos permanentes. Quer ver, deixa eu te dar um exemplo, em várias cidades do Brasil tem um arquivo da Comissão da Verdade, né? Que é a abertura dos documentos do regime militar. Então, quando você vai pesquisar na Comissão da Verdade os arquivos da época do regime militar, você verifica que os documentos, você não tem acesso direto ao documento, você tem acesso a um catálogo. Esse catálogo tem o nome das pessoas que foram fechadas, que foram presas pelo regime militar, e aí, o catálogo, ele dá o nome das pessoas e se você indica determinada pessoa, e aí os responsáveis pelo arquivo te dão o documento que você precisa. Bom, depois disso, permite a digitalização. Pense comigo. Tome cuidado porque a digitalização ela não substitui o original. Se um documento ele é digitalizado, se ele é transformado em um arquivo digital, ele não substitui o arquivo original na sua estrutura. Então, isso é importante porque, na verdade, a digitalização documental ela é um backup, é uma salva guarda. E você pode realizar a digitalização de documentos para que você tenha consulta, mas não comprobatória de original. Consulta apenas visual de conteúdo. Bom, depois, um dos exemplos de vantagens de tabela de temporalidade é que você faça tratamento de imagens, né? Porque um acervo, ele pode ser um acervo fotográfico, ele pode ser um acervo que é iconográfico, né? Ele pode ser um acervo mapográfico, ele pode ser um acervo físico-químico e não apenas documental. E permite o resgate documental, né? Na verdade, se você tem uma tabela de temporalidade bem aplicada, se você tem uma correta aplicabilidade da tabela de temporalidade, isso possibilita que você faça um resgate documental mais fácil. Olha que caos nós, pessoas físicas, que temos um volume de documentos considerado baixo se comparar a uma empresa, às vezes a gente se perde em papel para procurar alguma coisa, né? Alguma conta, algum documento. Imagine uma organização. Então, a tabela de temporalidade permite o resgate. Fotocópia. Deixa eu falar uma coisa sobre fotocópia sem entrar na particularidade. Existe um método de arquivamento de documentos muito famoso na arquivística chamado micrografia, né? Fotocópia micrográfica. E a micrografia, ela é uma técnica fotográfica que, nesse caso, substitui o original. Também é uma possibilidade de vantagem na tabela de temporalidade. Finalmente, a armazenagem e a conservação que eu falei no começo da aula, né? Se você tem uma tabela de temporalidade sabendo que documentos ficam alguns próximos da entidade produtora, outros mais distantes e outros permanentes, eu tenho a organização melhor do ponto de vista da armazenagem e da conservação documental. Esse tema, como é um tema híbrido, esse tema, como é um tema que dialoga um pouquinho com a arquivologia e um pouquinho com gestão de materiais, é importantíssimo saber, na prática, como isso cai em prova, qual a abordagem disso na prova. Então, o material tem algumas questões. As questões de hoje são questões da FCC. A Fundação Carlos Chagas é uma banca muito conhecida por ser uma banca de tribunais, né? Mas ela também tem algumas provas administrativas. Então, é por isso que hoje eu vou trabalhar a FCC. Em algumas provas eu trabalho a FCC, SESP, FGV, VUNESP, outras algumas bancas. Em particularmente, na aula de hoje, eu vou trabalhar questões desses temas, né? Tabela de temporalidade, sigilo e conservação da Fundação Carlos Chagas. Então, vamos para a leitura da primeira questão imediatamente. A tabela de temporalidade é instrumento utilizado A. No controle da expedição de documentos. B. Na organização de documentos em estantes e prateleiras. C. Na restauração de documentos deteriorados. D. No processo de destinação dos documentos. E. Na distribuição dos documentos por assunto. Olha que interessante. Todas as alternativas elas têm a ver com a tabela de temporalidade. Mas é aquela pergunta para que serve a tabela de temporalidade. Na verdade, uma alternativa é correta. Uma alternativa ela apresenta na prática o que é a tabela de temporalidade. A definição, digamos assim, da tabela de temporalidade. Mas as outras quatro alternativas elas têm a ver com exemplos e consequências que eu expliquei no final da aula. Então, olha a alternativa A. A tabela de temporalidade é utilizada no controle da expedição de documentos. Na verdade, a expedição de documento, envio, recebimento não tem nada a ver com a tabela de temporalidade. Porque a expedição, que é a movimentação interna dos documentos de uma organização, não importa se ele é arquivo corrente, se ele é intermediário ou se ele é arquivo permanente. O método, a regra de expedição de um documento é uma só. Portanto, está errada essa questão. Mas, a expedição, ela tem relação indireta com a tabela de temporalidade. B. Na organização dos documentos em instantes e prateleiras. Olha que interessante essa alternativa. Também está errada. Mas, é uma questão que dialoga todas as alternativas com a temporalidade. Pode gerar confusão, né? Eu comentei que quando você determina que um documento na tabela de temporalidade ele se torna arquivo corrente intermediário ou permanente, também existe a necessidade de definição de como ele vai ficar condicionado. Se você determina que um documento ele é permanente, sei lá, uma planta de um prédio é arquivo permanente, então, você tem que condicioná-lo de determinada maneira. Então, a organização dos documentos em instantes e prateleiras não é a definição da tabela de temporalidade, e sim uma das consequências da aplicação prática da tabela de temporalidade incorreta. C. Na restauração de documentos deteriorados. Olha, deixa eu te dar um exemplo dessa questão. Imagine que na tabela de temporalidade eu percebo que um documento está se deteriorando, a tinta está saindo. Você já lembra daqueles extratos de banco que você deixava uma semana na carteira assumia tudo que estava escrito? Então, imagine que o documento você percebe que ele está se deteriorando, a tinta está saindo. Só que você verifica na tabela de temporalidade que ele tem mais um dia para ser arquivado e ele já vai ser eliminado. Então, nesse caso, não existe necessidade de restauração, porque ele será visível até a sua vida útil. Agora, se na tabela de temporalidade esse documento ele deve passar ao recolhimento do arquivo permanente, então ele deve ser restaurado. Então, na verdade, a restauração é outro exemplo que eu dei no final da aula de consequência da tabela de temporalidade, mas essa não é a definição da tabela de temporalidade. D, no processo de destinação dos documentos. Perfeito. Como eu comentei com você, a tabela de temporalidade determina a teoria das três idades e para que arquivo vai cada documento, em quanto tempo ele fica corrente, se ele é transformado em arquivo intermediário ou se ele é recolhido para arquivo permanente. Portanto, essa é a alternativa, a alternativa D, que apresenta a definição da tabela de temporalidade. Mas olha a alternativa A, na distribuição dos documentos por assunto. Na verdade, quando você tem classificação por gênero ou tipo, nesse caso, aí sim, você tem distribuição do documento por assunto. Na verdade, isso antecede a tabela de temporalidade. Também tem a ver, mas é uma questão antecipatória. A alternativa correta D. Próxima questão. A elaboração da tabela de temporalidade resulta A, da eliminação de documentos repetitivos e supérfluos. B, de pesquisa sobre a estrutura e funcionamento da entidade acumuladora dos documentos. C, do registro dos documentos a serem digitalizados ou microfilmados. D, do estabelecimento das remissivas entre documentos da fase corrente e da fase intermediária. E, da passagem de documentos da fase intermediária para permanente. Olha que interessante, essa questão, ela também apresenta todas as alternativas que têm relação direta ou indireta com a tabela de temporalidade. Mas aqui, em particular, está perguntando qual é o resultado da elaboração da tabela de temporalidade. Alternativa A, da eliminação de documentos repetitivos ou supérfluos. na verdade, a tabela de temporalidade, ela determina o ciclo de vida de um documento. Se o documento tem um ciclo de vida, ele não é supérfluo. Se ele foi criado, ele não é supérfluo. Então, não existe documento supérfluo numa organização. Todos têm sua fase corrente, mesmo que seja de um minuto. Então, está errada. B, de pesquisa sobre a estrutura e funcionamento da entidade acumuladora do documento. Perfeito. Se eu tenho a elaboração de uma tabela de temporalidade, eu consigo conhecer e pesquisar não só os documentos da organização, como as metodologias de armazenamento de documentos da organização. Então, essa alternativa B corretamente apresenta as consequências da aplicabilidade de uma tabela de temporalidade. Alternativa C, o que diz? Do registro dos documentos a serem digitalizados. Não é a tabela de temporalidade que diz o que vai ser digitalizado e microfilmado. Isso é o setor responsável pelo acondicionamento de estabelecimento de remissivas entre documentos da fase corrente e da fase intermediária. É a tabela de temporalidade que determina que documento é corrente, intermediário e permanente. Mas não é a tabela que diz quais serão as remissivas no uso cotidiano de cada documento. E, da passagem do documento da fase intermediária para permanente. Não, das três fases. Então, a alternativa correta é B. Próxima questão. Para definir os prazos de retenção e terem um instrumento norteador do destino dos documentos da empresa, é necessária a tabela A, cronológica, B, PH, C, de temporalidade documental, D, de temporalidade assessoral, e E, cutter. Na verdade, as alternativas B e E apresentam tabelas que têm a ver com a questão documental, mas não com o nosso foco. E aí, ela apresenta como alternativa A uma tabela cronológica. Você pode até ter uma tabela cronológica para determinar princípios arquivísticos, mas não para retenção de documento. Olha o que o enunciado diz. Para definir os prazos de retenção e ter o destino do documento. O que é retenção? Quanto tempo o arquivo fica corrente, quando o tempo o arquivo fica intermediário e permanente. Então, na verdade, a retenção é temporalidade. Só que as alternativas C e D apresentam temporalidades diferentes. A C apresenta temporalidade documental e a D apresenta temporalidade assessoral. Na verdade, quem determina quanto tempo vai ter suporte do documento, quanto tempo vai ter acompanhamento do documento, é outro setor, que é o setor de expedição. Então, para que eu determine a retenção de um documento corrente, intermediário ou permanente, o correto é a tabela de temporalidade documental, alternativa C. Vem comigo. Olha só, algumas matérias que você estuda, elas são matérias que dizem respeito a dois tópicos, temas que dizem respeito a duas áreas. Por exemplo, o artigo 37 da Constituição Federal, LIMP, pode ser citado em Direito Constitucional, Direito Administrativo, Administração Pública, e a aula de hoje, Tabela de Temporalidade e a sua aplicabilidade na fase corrente, intermediária ou permanente de um documento, são elementos que vão aparecer na Arquivologia, majoritariamente, mas também tem aparecido muito como subtópico de gestão de materiais, porque o acondicionamento pode ser de um material, como eu citei durante várias vezes na aula, de um disquete, disquete das antigas, CD, DVD, de um mapa, de um projeto arquitetônico. Então, sigilo, proteção, tabela de temporalidade e aplicação na teoria das três idades e as suas consequências são temas híbridos e nessa aula a minha preocupação foi apresentar como isso pode ficar em gestão de materiais. Muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência, assiste a minha aula até o final. Muito obrigado, estou com você para a sua aprovação. Força e honra!